Uma adolescente gritou pedindo socorro quando percebeu que era alvo de um atentado ao pudor. O acusado reagiu com faca quando tentaram contê-lo. Um caso de atentado violento ao pudor aconteceu na tarde de domingo no município de Legrande do Piauí, onde uma garota de 16 anos estava tomando banho e foi alvo de Reginaldo da Cunha Veras. A tia da vítima relatou o comportamento agressivo e suspeito de Reginaldo em outras ocasiões. De câncer de mama, está fazendo tratamento e esse homem já tentou derrubar a porta da minha irmã. Está lá a porta da minha irmã, está com o portal quebrado, o que ele disse. Xingou minha sobrinha de 16 anos, chamando de rapariguinha, de maconheira. Isso ele não prova isso, porque nossa família somos humildes, mas somos honestos, você está entendendo? Todo mundo que nos conhece sabe que somos nós. E ele fez isso, eu quero ele atrás das grades, porque eu tenho também duas crianças, duas mocinhas e um rapaz. Vai sempre ficar na casa da minha irmã, às vezes no final de semana, que às vezes eu salpo em algum lugar e deixo lá. Mora perto da cerâmica, numa casa feita de taipo, mas dentro do mato, está entendendo? Isso é um bandido, porque se ele mora dentro do mato, ele é bandido. Por que ele não mora em uma residência como todo mundo mora? Está entendendo? E ele é o maior vagabundo. E eu quero ele atrás das grades, porque se ele faz isso com a minha sobrinha, ele faz qualquer pessoa. E ele tem coragem de chegar lá e matar qualquer pessoa e dizer que é mentira. A adolescente ficou traumatizada por ter sido usada como objeto de exibicionismo sexual de Reginaldo Veras. Ela temia ser abusada, por isso gritou. Quando ele foi duas vezes lá, aí quando eu pensei que não, ele estava mostrando as partes dele para mim. O que que ele ia me levar? O que que ele ia fazer se ela passou comigo? Aí eu chamei logo a minha mãe, aí eu chamei logo a minha mãe, aí a minha mãe foi pra cima dela e disse que ia meter a faca na minha mãe e pegar o tijolo. Disse que queria matar a minha mãe, aí ele queria fazer. Ela sou comigo, acho que ele só não fez comigo porque ele viu a minha mãe, se não ele estivesse lá em casa. Ele tinha querido fazer relação comigo. Eu estava banhando, lavando meu cabelo com shampoo, aí ele foi duas vezes. Na última vez ele estava mostrando as partes dele para mim. Ele falou o que para você? Eu não estava falando nada, ele estava só mostrando para mim, dizendo o que ele queria fazer comigo. Reginaldo Veras alegou ter problemas urinários ao ser acusado de manipular os órgãos genitais em público. É porque eu estava na casa daquela senhora ali, aí a senhora falou para mim, que disse que eu podia, por favor, por gentileza, ajeitar um material de trabalho dela da cozinha. Eu peguei e fui cortar o arame para ajeitar. Trabalha com o que? Eu trabalho olhando o carro. Aí eu peguei o material que foi uma faca, passei o arame para enrolar com alicate, aí fui lá para perto da cerca. Aí todo mundo sabe que quando a gente está com problema de dor de urina, tem que coçar o que é para ser. Aí quando eu cocei, quando eu voltei de volta, aí eu fiz um gesto com a mão. Aí pegou a versão para a riba de mim, dizendo que foi eu que tentei pegar a parte superior e botar para mostrar para uma pessoa. Mas aí falaram a versão errada. Não foi assim. Se eu soubesse que ia dar problema, eu tinha ido embora. Era mais melhor. Devido não ter ocorrido um estupro, Reginaldo foi liberado.